Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação Pastor Valdeci Júnior Você já parou para pensar que a companhia da música geralmente é um elo de ligação? É verdade, a música da academia liga você ao exercício físico, a música da loja liga você ao produto, à necessidade de comprar, a trilha sonora do filme liga você à cena e por aí vai. O tipo de música que você está ouvindo determina a o que você está ligado e no que você está ligado é uma determinação de quem você é. Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. É ou não é? E então, a sua música está levando você a ter que tipo de companhia? A companhia da Novo Tempo? É? Também? Se for, muito obrigado por estar na programação da Rádio Novo Tempo. Se não for, por favor, baixe o aplicativo da Rádio Novo Tempo no seu celular e a partir de hoje permaneça na companhia da programação dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Novo Tempo. Ok? Mas é mais do que isso. A música que você ouve pode estar ligando você a coisas boas ou a coisas ruins. Sabia? Assim como estamos sempre rodeados de música, Davi também tinha música para tudo na vida. Até para os momentos de doença ou de briga. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui o Salmo 57, que é um hino de louvor pela benignidade da vida que Davi escreveu quando ele fugiu de Saúl para a caverna. Ele estava grato pela vida e então ele escreveu esse poema epigráfico aqui para que o mestre de música o executasse como canção de acordo com a melodia Não Destruas. É um poema que celebra a vida. Está entre outros poemas de Davi. E essas canções, você pode ver que elas são o verdadeiro reflexo de quem Davi era. São a cara dele. É como disse Aristóteles, o filósofo grego. A música tem o poder de formar o caráter e de mostrar o caráter também. Então, afine o seu caráter com o de Deus, lendo hoje essa canção, esse poema que é o Salmo 57 e ficando reavivado por sua palavra.